Doutor Mésio Mota, dirigente do PSOL Cearense, ex-presidente do partido. Como é que o senhor está avaliando a questão da sucessão em Fortaleza? Fala-se que Renato Roseno pode ser candidato, João Alfredo, Tonho e outros. Qual seria a estratégia do PSOL para crescer em Fortaleza? Olha, Leoma, a estratégia é fazer primeiro um bom programa, né? Nós temos que nos apresentar enquanto programa. O que nós defendemos para a sociedade, o que nós queremos para o mundo, né? Só para Fortaleza. Nós temos uma visão de mundo. Para nós, o capitalismo está na sua fase mais aguda e tem que ser combatida. A política, para nós, tem que ser a expressão das resistências ao sistema. São a expressão daqueles que resistem, daqueles que lutam para transformar essa realidade. Hoje, o capital está cada vez mais sendo beneficiado. Basta ver o que é repassado dos impostos para sustentar a especulação financeira dos bancos. O sonho não acabou, mas a realidade é capitalista, Fortaleza. E agora, um projeto de esquerda em Fortaleza parece que dá certo, não? Vai dar certo, sim. Vai dar certo. Porque, na verdade, o problema que tem acontecido com essa chamada esquerda tradicional é que se aliu ao capital. No incêndio, se aliu ao capital? Eu acho que sim. Eu acho que aliu-se ao capital através das campanhas. O que é que financia as campanhas hoje? O projeto do Tássio da Estátil, o modelo que o Tássio da Estátil criou no Estado, o modelo desenvolvimentista que o Tássio criou no Estado do Ceará, seguido por Cid Gomes à risca, pelo Ferreira Gomes foi seguido à risca. A diferença hoje é que o PT está junto. Essa é a diferença. E vai ter candidato aí, senão o pessoal? O pessoal vai ter candidato. Pode ser João Alfredo, Renato Azenas, Soraya ou Tonha. Tonha Rocha. O pessoal vai ter candidato.